Eu tenho o cássio e os abdallianos, eu devo retirar as minhas amígdalas, será mesmo, gente? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma elucidada. Mas de mais nada eu te peço para deixar o joinha, o like aqui no vídeo, também se inscrever no canal, gente, porque essas ações me ajudam e muito a crescer o canal. E vamos para o vídeo? Gente, essas bolinhas fedorentas, os cássio e os abdallianos, nada mais são do que restos alimentares, restos tecidoais, que é a descamação ali da bochecha, garganta ali, geralmente fica na garganta, né, gente? E a saliva formando essa bolinha com odor um tanto quanto fétido, desagradável. Eu sei, gente, muita gente se desespera, diz que nada funciona, então quer porque quer tirar as amígdalas. Devo mesmo tirar as amígdalas, remover as minhas amígdalas? Calma, gente, aqui no canal já tem muitas, já existem muitas dicas para casos abdallianos. Se você não tiver sucesso em nenhuma dessas dicas, pondere aí depois tirar as amígdalas. Veja com o médico se realmente é necessário, mas eu não indico não, gente. A resposta é tire em último caso. Primeiro, tentei esses gargarejos, vai ficar passando aqui nos cards dos vídeos. Quando acabar, então clica aí, Dr. André Caram, procura aqui no canal, casos amidalianos, bolinhas fedorentas, que tem um vasto material. Então por que você não deve tirar as amígdalas somente em último caso? Gente, as amígdalas são glândulas. E as glândulas, elas funcionam produzindo anticorpos que vão combater as nossas infecções virais, bacterianas, entendeu? Quando entra uma substância estranha ao nosso organismo, como vírus e bactérias, por exemplo, nós ficamos bons, a nossa imunidade funciona para tratar uma gripe, para tratar uma imunidade baixa. Por quê? Porque o nosso corpo responde àquela invasão ali, produzindo os anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos pelas glândulas. E uma das glândulas que nós temos, dentre outras no nosso organismo, são as amígdalas. Se você retirar as amígdalas, você vai deixar de estar produzindo tantos soldadinhos de defesa aí, que se chamam anticorpos, e você pode sofrer com mais gripes, resfriados, ter imunidade em baixa. Estudos mostram que, mesmo retirando as amígdalas, o corpo tem a capacidade aí de produzir anticorpos através das outras glândulas e debelar infecções. Entretanto, as minhas amígdalas, eu não abro mão, não. Eu só tiraria realmente, em último caso, realmente, se houver uma indicação. Então, a resposta é não. Não tire as suas amígdalas somente, entre aspas, pelos casos amidalianos. Somente, realmente, se for necessário, porque as amígdalas são importantes na produção de anticorpos, que são soldados de defesa aí, contra infecções virais, bacterianas, e contra tudo que ataca o nosso organismo e deixa a nossa imunidade em baixa. Espero ter te ajudado. Não esquece de fortalecer, deixando o joinha e o like no vídeo. Também se inscrevendo no meu canal, né, gente? Me conta aí nos comentários. Você sofre de amidalite? Você tem casos amidalianos, que são essas bolinhas fedorentas? Você tem problema de garganta com frequência? Me conta aí nos comentários, que eu quero saber. Vamos bater esse papo. Um grande abraço e tchau!